Agora nós vamos bater um papo ao vivo com o novo presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, o Bruno Ribeiro. É o nosso entrevistado do dia, a quem eu cumprimento, agradeço por ter aceito o nosso convite. Bruno, bom dia, seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os seus ouvintes aqui do seu programa e estamos à disposição. Bom, primeiro eu gostaria de saber quem é o Bruno Ribeiro que tomou posse agora em novembro do ano passado, no final do ano passado. Quem é o Bruno Ribeiro, o novo presidente do Sindicato Rural? Sou, Bruno Ribeiro, eu sou nascido aqui em Três Lagoas, tenho formação em engenheiro agrônomo, fiz em Campo Grande, formei em 2011, voltei pra cá. E desde 2011 trabalho na propriedade rural da minha família, né, e venho trabalhando nesse meio. E aí em dois mil, dois mil, acho que dezoito, dezenove, associei no Sindicato Rural, venho atuando junto ao Sindicato. E na gestão passada do Kennedy e da Stephanie eu entrei como na diretoria, na parte da tesouraria. E agora assumimos essa nova gestão aí da diretoria nova de dois mil e vinte e três a vinte e seis. O que que levou, Bruno, você aceitar o convite para ser o presidente do Sindicato Rural? O que levou a nós aceitarmos esse desafio é a sucessão, né, dentro do Sindicato Rural nós temos essa sucessão entre os produtores rurais mais antigos, que vem ali trabalhando há muito tempo, e aí chega um momento que essas pessoas não aguentam mais trabalhar, ou de outra forma tem outras demandas na vida, e aí não consegue ficar só disposto ao Sindicato Rural. E aí aproveitando esse momento que me considero jovem ainda, né, e vamos trabalhar, pegar e... Porque é um trabalho voluntário ali no Sindicato, né, Bruno? É um trabalho totalmente voluntário. Ali, ali, a parte da diretoria, quem tem salário ali no Sindicato Rural são só os colaboradores, né. Nós temos hoje lá acho que em torno de oito colaboradores, fora prestadores de serviço que vão lá ajudar a gente, mas a diretoria, o trabalho da diretoria que, assim, é trabalho de baixo, atrás das câmeras, né, ninguém viu o que a gente tá fazendo, mas nós estamos articulando, trabalhando, protegendo o nosso produtor rural, buscando muito por educação, nosso Sindicato Rural forma muita mão de obra, né, Então, não é fácil, não. Demanda tempo. Quais são as metas, Bruno, da sua gestão ou dessa diretoria? Então, nossas metas, assim, pra gente chegar num objetivo, precisamos fazer bastantes reparos ali no parque, né, nós precisamos fazer um mundo novo ali no fundo. Como nós estamos com essa pegada de educação, de formação técnica, nós precisamos ampliar as nossas salas de aulas. E isso daí nós estamos pedindo, articulando, indo pra Campo Grande, falando com o pessoal do Sistema Famaçu, o Senar, que são a presidente de todos os sindicatos rurais, né, nós já fomos lá, eu e o meu vice-presidente, o Marcos Ribeiro, que até você brincou que ele é meu irmão, não, é um big de um amigo, considero um irmão também, mas, assim, são famílias distintas. Nós fomos lá, trabalhamos, estamos buscando isso, e um dos objetivos principais é a gente entregar o Sindicato Rural daqui a três anos com essas salas prontas. Salas pra cursos técnicos. Salas pra cursos técnicos. Porque vocês começaram esse projeto, né, de oferecer cursos técnicos, principalmente voltado pra essa área aí, da agropecuária, enfim, da florestal também. Muitas pessoas já passaram ali pelo Sindicato Rural, realizaram cursos, e totalmente de graça, através de uma parceria com o Senar, né? Isso. Tem essa ênfase do Sindicato Rural em educação. Por quê? Vimos que aqui na nossa região a gente precisa de mão de obra, mas não é qualquer tipo de mão de obra, mão de obra especializada, né? Então, hoje lá nós temos curso de técnico em zootecnia, técnico em floresta, técnico em agronegócio. Então, isso aí é muito bom pra população e pro Sindicato Rural de colocar essas pessoas perto da gente e formar uma mão de obra específica, né? Vocês começaram desde a gestão da Stephanie, do Kennedy, com essa meta, né? Com esse novo projeto, esse novo trabalho voltado pra questão da educação, dos cursos profissionalizantes, saindo um pouquinho de outras áreas, né? Eu, se eu não... Assim, eu participei da gestão do Kennedy e da Stephanie. Da gestão anterior do Ivan, eu não participei. Mas eu acho que já vem, desde a gestão do Ivan, essa parte de educação. Então, o Sindicato Rural se voltou pra isso, porque viu a demanda da região e foi se adaptando e constantemente melhorando isso, né? Até porque hoje as fazendas foram arrendadas pro eucalipto, né? Pra essa plantação. Então, tem que ir acompanhando também essa evolução, né? É, aqui a nossa região antigamente era polo agropecuário, né? Só falava 99% em pecuária. Aí, depois da entrada das florestas, a floresta veio, arrendou as terras onde era pecuária, mas, assim, a mão de obra era muito pobre. Aquele pessoal que é acostumado a só montar num cavalo, pega um trator de qualquer jeito. Hoje, pra você montar em cima de um trator pra fazer qualquer operação, a pessoa tem que mexer num GPS. Então, o GPS, nada, nada, ele tem que saber um pouquinho ler. Porque hoje é muito fácil, todo mundo tem smartphone, então já sabe mexer alguma coisa no smartphone. Mas a hora que você pega um GPS agrícola, um trator, é um pouco diferente, né? Tem que estar especializada, tem que ter curso. Porque tem vagas, né? Pra essa área, tem demanda, né? Mas não tem a mão de obra qualificada, né? É, assim, graças a Deus, a... Todos os, assim, abre e demanda pra curso, é recorde. Fecha as vagas, assim, automaticamente, rápido. Depois fica a gente querendo entrar. Então, assim, na hora que abre o processo, já automaticamente vai preenchendo muito rápido. Esse ano vocês pretendem continuar com esses cursos? Esses cursos, esse ano, já foram fechados as vagas. Se eu não me engano, a nossa assessora de imprensa, a Ana, ela me mandou agora, parece que o curso de zootecnia vai estar aberto até dia 19, se eu não me engano, sexta-feira, né? Até sexta-feira, meia-noite, faz... Ainda consegue fazer a inscrição. Aí já encerrou. Porque tem alguns cursos que vocês oferecem, né? Tem uma parceria com a faculdade, né? Curso superior, mas tem os cursos técnicos também que dão de graça, né? Sim, tem os cursos superiores, não... Os cursos superiores com parceria com faculdade, esses são pagos. E tem esses cursos técnicos, né? Que é o nosso carro-chefe, que é o técnico em floresta, técnico em zootecnia e agronegócio. Esses de graça. Esses são todos de graça, usam a nossa estrutura lá no Sindicato Rural. Que maravilha. É por isso que nós estamos querendo ampliar essas salas, pra quê? Em vez de a gente formar três, quatro turmas cada dois anos, formar oito, formar dez. Bruno, no passado você comentou sobre a possibilidade do Sindicato Rural mudar a sua sede de local, de vocês venderem aquele espaço e pra um outro espaço, até porque já estaria dentro do perímetro urbano. Como que está essa situação? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Teve uma conversa, se eu não me engano, na gestão do Quêndes. Alguma empresa tentou fazer uma proposta pra comprar o Sindicato Rural, o Recinto Exposições. Mas assim, na própria diretoria já encerrou, não tem interesse de venda. A gente sabe que a cidade está chegando ali dentro, está chegando perto, mas por enquanto ainda está tranquilo. Hoje tem quantos sócios o Sindicato Rural, quantos associados? Assim, precisamente, eu não vou saber te falar, mas em torno de uns 130 sócios. É um número alto, baixo pra realidade? Não, nós consideramos um número baixo. Porque tem mais pecuaristas na cidade, produtores rurais? Três Lagoas tem cadastrado mais de mil produtores rurais. Só que assim, o produtor rural, às vezes ele parte pro lado do eucalipto, da floresta. Ah, eu não preciso mais do Sindicato Rural. E não, nós estamos ali trabalhando, não é só pro produtor, pro pecuarista ou pro agricultor. Nós estamos trabalhando pro produtor rural. Se você exerce alguma atividade com o produtor rural, o Sindicato Rural está ali de portas abertas pra associar. Desde o pequeno ao grande? Pequeno, médio e grande. E até um exemplo que você fala é a respeito dos cursos, né? Que é voltado para o trabalhador, né? Para o trabalhador rural. Então, quando nós vamos bolar o, votar pra qual curso a gente quer, então a gente olha pro todo, né? Olha pra todo que, qual que é o todo hoje aqui em Trasagoso? Hoje é floresta, silvicultura. Então a gente tem que formar essa mão de obra ali dentro também. E tá dando certo. O que nós queremos é ampliar. Bom, agora falando da parte de shows, de eventos no Sindicato Rural. Bruno, o Sindicato Rural já foi considerado um dos sindicatos que mais realizou os grandes eventos, grandes shows, grandes exposições. Desde a gestão do Dr. Domingo, salvo engano, acabou a parte de shows, né? Durante a exposição, no mês de aniversário da cidade, em junho. Aí vocês começaram a ceder o espaço, o lugar pra uma empresa que realiza os eventos, os shows. É no mesmo período que vocês realizam a exposição da parte técnica. Vai continuar assim ou vocês pretendem realizar novamente shows durante a exposição? Por enquanto, acho que se eu não me engano, foi na gestão do Marcos Garcia, se encerrou a Expo 3, os shows. Aí ficou só a parte técnica. Aí no período, acho que foi no Marcos, aí a Leda, depois o Ivan. Todos sem show. Tinha a parte técnica, com palestras, com dia de campo. E aí na gestão do Kennedy e da Stephanie, colocou a Expo 3 junto com a parte técnica. Nós estamos trabalhando Expo 3 desde o ano passado. Encerra-se a Expo 3, em junho, a gente já começa a pensar na próxima Expo 3. Então já estamos trabalhando pra próxima Expo 3. Qual que é a nossa ênfase? Manter agora essa Expo 3 desse jeito que foi colocada. Parte técnica e shows à noite. provas e equestres à noite, com a mesma parte técnica, com palestra, com dia de campo, pra gente tentar aproximar esse público. Porque onde você vai, principalmente, eu sou nascido aqui em Tras Lagos. Todo mundo fala, nossa, tinha que voltar àquela Expo 3 de antigamente, que tinha gado lá dentro e tal. Nós conseguimos trazer um pouco de gado no ano passado. Esse ano já estamos trabalhando pra trazer mais. mas a tendência nossa é ficar do jeito que tá e ir melhorando. Gradativamente melhorando ao longo dos anos. Tá, mas a parte de shows, ela continua separada? Não tem nada a ver com o sindicato rural? A parte dos shows, ela não é do sindicato rural. É uma empresa que loca o espaço e as datas nos dias e a gente faz uma parceria. Vai ter os shows à noite? Então, vamos montar a parte técnica junto da Expo 3 nessas datas. Uhum. E a ideia, então, é continuar fazendo assim pra que tenha mais pessoas? É, por enquanto sim. E pro próximo ano? Pro próximo ano, nós não estamos pensando. Nós estamos pensando agora em 2024. 2024 já tá fechado. Vai ser nessa roupagem que foi ano passado. E estamos com... Estamos melhorando o que deixamos de fazer ano passado. Exato. Então, e esse ano já tem uma data marcada pra exposição? 12 de junho. Já tem a data da Expo 3 já. Tem no Instagram do Sindicato Rural. Tem o Instagram da Expo 3 2024. Pessoal antenado aí nas redes sociais. Aí já dá pra dar uma pesquisada. Então, conversa de... Vai soltando os spoilers, né? Vocês já soltaram, acho que, 3 shows que já foram confirmados. Se eu não me engano, o Zezé de Camargo e o Luciano, Jorge Matheus e Luan Pereira. Esses 3 aí já foram confirmados. Certo. Mas aí vocês não têm interferência, gerência nesses shows? Não. A parte artística. O Sindicato Rural não interfere sobre os shows. Nós ajudamos a divulgar. O que nós queremos? Público. O show atrás público. Então, o pessoal vai lá pra ver um show, compra o show, automaticamente ele tem toda a disposição ali dentro do parque, o que tá acontecendo, expositores, patrocinadores, vamos ter prova equestre. Isso vai ser à noite, não vai ser durante o dia, como foi em outros anos? Durante o dia tinha a parte técnica lá? Os shows vão ser na parte da noite e a parte técnica vai rolar durante o dia e começar até a noite. Até a noite também. Se eu não me engano, até umas 5, 6 horas da tarde, né? Aí já começa... Vai ter gado lá esse ano, então? Estamos lutando pra trazer. É meio difícil, né? É porque mudou a forma de... É difícil, porque essa situação pós-Covid que nós passamos ficou tudo virtual. Hoje você ia antigamente em leilões, o pessoal trazia 2 mil cabeças de gado ali na leiloada pra fazer um leilão. Hoje os leilões são todos virtuais e o pessoal mostra lá 5 mil cabeças e não tem esse transporte. Hoje se fala muito em bem-estar animal. É o trabalho que é também, não é fácil, né? É o trabalho, nota fiscal, isso aí demanda de agro. Então é muito trabalho. Então assim, fica bonito, né? Igual as crianças ir lá, ter esse contato com os animais. Então nós estamos tentando pra trazer pelo menos um pouco. E se Deus quiser vai dar certo. O rodeio? O rodeio tem, o rodeio é a parceria com a sua empresa que traz os shows, automaticamente elas trazem o rodeio e nós estamos já fechando as provas de equestre. Aí as provas de equestre o sindicato rural vai dar ênfase, vai ficar em cima. Que maravilha. Bruno, vocês também tem um trabalho muito bacana ali de ecoterapia, né? Que é uma parceria com o sindicato aqui de Três Lagoas. Vocês cederam ali aquele espaço? Como que está esse trabalho? Tem esse trabalho com ecoterapia ali, né? Das crianças que necessitam, né? De fazer essa atividade. É um espaço assim, é uma parceria. O sindicato rural entrou com o espaço. E ali a gente tem bastante estrutura, né? Tem baias, tem barracões pra fazer as pessoas cavalgar embaixo ali e tal. E é uma parceria com o Eduardo lá, que é o que está à frente da ecoterapia lá também. É muito bom, tem ajudado muitas pessoas. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com o sindicato rural. A gente passa o telefone ou pode ir lá no sindicato rural no período da manhã. Eles estão por lá de segunda a sexta. Maravilha. Bruno, ainda falando sobre essa questão de áreas, né? De florestas. Agora, Mato Grosso do Sul vai ganhar mais uma indústria de celulose, inocência, né? Aralco, inclusive já iniciou plantio de eucalipto. A tendência é aumentar ainda mais o número de áreas de florestas plantadas. Vocês temem que reduz ainda mais o número de áreas voltadas para a pecuária e também para a agricultura? Ah, sim, né? Não deixa de ser uma competição, né? A pecuária tem a sua área, a agricultura tem a sua área e o eucalipto tem a sua área. Só que assim, o que acontece que eu vejo muito? As áreas de eucalipto que o pessoal geralmente arrendam para plantar eucalipto ou vendem para plantar eucalipto, são fazendas que já haviam degradadas, né? Já estavam com produtividade muito baixa. E nós temos um problema, desde o sindicato rural e todo o produtor, do problema de sucessão familiar. Às vezes o pai toca a fazenda a vida inteira, chega na hora do filho tocar, o filho foi estudar, não mora mais aqui, não tem essa veia mais do rural, já tem o seu trabalho, casou, mora longe. Então isso daí vai ficando difícil, né? E é mais rentável hoje você arrendar a sua terra para o eucalipto do que você manter a pecuária, enfim, a agricultura? Eu acho que depende. Depende porque você fazer uma pecuária competitiva, que você tem investimento e automaticamente tem lucro, as duas correm junto. Agora, fazer uma pecuária antiga, daquele jeito que o pessoal mais não tinha tecnologia, fazia de qualquer jeito, aí o eucalipto eu acho que dá menos trabalho e mais renda. Não dá trabalho nenhum, né? Não dá trabalho nenhum, só renda. Só dinheiro não cai na conta, né? Não, é porque a pecuária dá trabalho, né? Mas assim, a pecuária também envolve outros fatores, o emocional, a família trabalhando ali, uma geração, passou de pai, neto, filho. Então tem tudo isso envolvido também, né? A estima, né? Hoje qual que é o rebanho? Caiu? Reduziu o rebanho? Rebanho, assim, o rebanho sempre vai diminuir. Ainda mais agora que nós estamos passando por um ciclo de baixa na pecuária, o que que acontece? Abate-se muita fêmea. Aí, abatendo essas fêmeas, automaticamente você diminui o rebanho, que você não tem aquela produção já pro próximo ano, né? Mas vem o rebanho, com certeza vem... Eu não vou te falar em números precisos quantas cabeças nós temos no Mato Grosso do Sul, mas vem diminuindo, sim. Tá certo, Bruno. Eu quero agradecer pela tua presença. Obrigada por esse bate-papo, viu? Fique à vontade pras suas considerações finais. Agradeço a abertura do programa aqui e o Sindicato Rural está à disposição, que vocês precisarem, ou quem tiver alguma dúvida nos procurarem. E estamos lá pra representar os nossos produtores, sendo ele pequeno, médio, grande. Quem tiver interesse de se associar, procurar o Sindicato Rural. É facinho, faz uma ficha lá, passa por uma... Passa pela diretoria pra ser votada, se a pessoa entra ou não. E a partir dali, vai embora. Fica nosso sócio. Muito obrigado e ótima semana a todos que estão nos ouvindo.